Eu acho que a sorte nossa foi esse trabalho conjunto que nós fizemos com a Cupert já há três anos atrás. Nós estávamos numa fase de coleta baixa e fomos analisando, analisando e descobrimos que era o dermatóide. Nós conseguimos resolver o nosso problema. E a intenção não é resolver o nosso problema, a intenção é resolver o problema da caficultura brasileira. Nós fizemos tudo quanto é tipo de tratamento. Agora que nós chegamos nesse denominador que está resolvendo o nosso problema e resolveu o problema da fazenda, aumentando a produtividade. Estamos vendo o resultado.